Olá pessoal, coloquei aqui no vídeo alguns itens de decoração para vocês organizarem a sua festa. Todos esses itens vendem na Shopee, vai ser muito fácil de vocês acharem para comprar, porque o link vai estar aqui abaixo no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado das ideias e cliquem bastante aí para aproveitar as promoções da Shopee. Legendas por TIAGO ANDERSON